Pessoal, eu sempre trago pra vocês conteúdo aqui, equipamento que eu comprei e tal, que eu quero trazer e mostrar pra vocês, até funciona como dica, né? E hoje eu vou trazer pra vocês um unboxing desse microfone aqui, TalkGo. Ele é da marca Jotalab TalkGo. E vamos testar esse microfone também, ele tem algumas características. A vantagem é que ele é um microfone por um preço bem mais baixo do que, por exemplo, o Blue Yeti, por exemplo, o Hyper, né? Então, assim, é um equipamento legal, assim, por um preço legal. Os testes que eu vi dele pareciam muito interessantes, em termos de qualidade de som. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer rapidinho aqui o unboxing pra vocês e depois eu vou testar também o microfone. Vocês vão ver o teste em tempo real dele, beleza? Ó, deixa eu mostrar aqui. Ele tem algumas características que microfones por essa faixa de preço não tem. Eu vou explicar já pra vocês. Uma das características muito importantes... Tá aqui, ó. Pausa aqui se vocês quiserem ler, tá? Uma das características mais importantes que ele tem é que ele pode ser direcional ou omni-direcional. Então, isso é uma característica que poucos microfones baratos, assim... Eu paguei, se eu não me engano, entre 50 e 60 dólares canadenses. É uma característica que poucos microfones dessa faixa de preço tem. Isso eu achei muito, muito interessante. Bom, vamos lá. Vou fazer esse unboxing. Bom, enquanto eu tô fazendo unboxing, pessoal, lembra de dar o like aí pra gente, se inscreve no canal, clica no sininho de notificação. Todo esse papo, né? A gente se esforça pra trazer sempre conteúdo diferente aqui pra vocês e conteúdo que agregue. Às vezes, conteúdo que agregue alguma coisa pra vocês. No caso de hoje, essa ideia é interessante. Porque a gente, além de fazer o unboxing do microfone, eu vou falar um pouco sobre ele e sobre o característico e sobre algumas vantagens e desvantagens, né? Ele é um microfone USB. Só tem saída USB. Então, você vai ter que ligar ou no computador ou no celular, né? Tá aqui. Olha aí. Olha, veio uma caixinha bacana. Não esperava isso, não, pro microfone dessa faixa de preço, não, ó. Bem bacana. Deixa eu mudar a câmera pra mostrar o unboxing melhor pra vocês. Tá aí, pessoal. Vamos lá. Vamos continuar com o unboxing. Então, mais uns detalhes da embalagem aqui pra mostrar pra vocês. Compact Studio Quality USB Microphone. Ele tem uma característica interessante que poucos microfones... Eu não encontrei muitos que tinham essa característica. Ele é 64K, KHz e 24 bits, tá? Uma coisa que eu não tinha encontrado muitos microfones nessa faixa de preço com essas características, ok? Bom, vamos lá. Vamos abrir aqui. Olha que legal essa embalagem. Uma embalagem gourmet pra um microfone com um preço mais acessível, né? O microfone, ele não é muito pesado. Quando você pega ele, ele é meio leve, tá? Na verdade, bem levinho. Não esperava que fosse tão leve assim, mas... Ok. Vamos lá. Vem aqui com o pedestal. Pedestal, sim, é mais pesado. É de ferro mesmo, bem pesado. Legal. Legal. Temos aqui esse encaixe aqui, né? A gente pode encaixar aqui, ó. Encaixamos aqui de rosquear, né? Beleza. E aí aqui, ó. Esse encaixe aqui, inclusive pode servir até pra outras coisas também, né? O microfone você vai encaixar aqui de lado, ó. Você encaixa, você coloca ele de lado. Tá vendo? Ok. E tá aí. Tá aí. Aqui temos o cabo USB. Olha que bonitinho essa embalagemzinha. Gourmet mesmo. Temos aqui só o cabo. O cabo USB. É um cabo USB interessante porque ele é um cabo torto, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês direito. Olha, ele é torto. Tá vendo? Pra encaixar melhor. E vem com um velcrinho aqui, ó. Um velcrinho que vem solto. Então se tem que tocar, dá pra não perder ele. Pra não perder ele, você... Melhor você dobrar ele aqui, ó. E aí você... Ah, não. Você pode... Ah, olha aqui que legal. Você pode passar ele por dentro, ó. Não sei exatamente o que é que faz aqui. Você passa ele... Tem um buraquinho aqui, ó. Você passa por dentro. Tá vendo? Enfim. E tá aqui o cabo USB. É um cabo comprido até. Bem comprido. Ele deve dar uns dois metros. Não um metro e pouco. Não chega a dois, mas é um metro e pouco. Ok. Então tá aí. Aí você conecta... Ah, legal. Uma coisa aqui. Deixa eu te mostrar. Antes de fazer o teste. Aqui é o botão liga, né. Deixa eu ver se consigo fazer o foco. Aí, botão liga, né. E... E aqui também é o botão que você pode mudar. Ó. Tá vendo aqui? Isso daqui que é importante, ó. Aqui ele é omnidirecional. Ele vai pegar pra todos os lados o som. E aqui ele é direcional. Ele vai pegar o som só voltado pra você. Ou seja, se é só você que vai falar na cena, você coloca esse daqui. Se é pra pegar todos os lados, sei lá, um podcast com mais convidados, enfim. Ou uma conversa geral, assim. Você deixa esse daqui ligado. Entendeu? Aqui também tem a entrada pra microfone. A fone de ouvido. Saída pra fone de ouvido, desculpa. E aqui tem um volume. Botão de volume. Tá? Ok? Aí a gente conecta o cabo aqui. Esse cabo tortinho aqui. A gente conecta... Conecta aqui. Certo? E a outra parte do cabo a gente conecta no computador. Vamos fazer o teste agora e ver como esse microfone soa no computador. Beleza? Bora! Bom pessoal, acabei de instalar aqui o microfone. Foi bem fácil, bem tranquilo. O USB já reconheceu. Tá aqui perto. Tô falando. Eu tô gravando pelo OBS. Eu tive que baixar um pouquinho o som. Eu não sei se ele tava aumentado por default. Eu tentei abaixar por aqui, mas eu achei que o volume não muda. Ó, tô mexendo no volume e eu não senti. Ó, aqui parece que ele aumentou até um pouco. E aqui ele tá baixando um pouquinho. Não sei se esse botão aqui funciona. Não sei se ele procede. Daqui a pouco eu vou testar mudando o omnidirecional aqui. Eu acho que ele tá direcional, né? Pelo que eu tô vendo. Eu não sei exatamente onde é o ponto de som. Daqui a pouco eu vou testar comparando com esse, ok? Aí vocês vão comparar o som. Tô falando aqui bem de frente dele, ó. Bem de frente. Agora eu vou falar de lado, ó. Pensa se faz alguma diferença. Eu acho que ele tá direcional, tá? Eu acho que ele tá ligado no direcional. Tô falando de lado com ele. E agora o que eu vou fazer? Eu vou apertar esse botão aqui, pessoal. Ficou mudo porque mudou pra vermelho. Vocês não me ouviram nada. Agora eu vou segurar esse botão. Virou verde. Agora... Verde, ele é omnidirecional. Então agora vocês estão ouvindo, ó. Eu vou virar ele de lado, ó. É como se tivesse, ó, um convidado aqui, ó. Tô conversando. O convidado. Vocês estão ouvindo o convidado e estão me ouvindo também, ó. Não vou parar de falar até rotacionar em 360 graus este microfone. Então eu não tô vendo o teste ainda. Vocês estão ouvindo aí, ok? Ó. Eu vou tentar falar num volume muito parecido aqui em todas as vezes, tá? Eu acho que ele talvez esteja até um pouco baixo. Pera aí que eu liguei o outro sem querer. Talvez, ó. Agora eu vou aumentar um pouco o som dele. Vocês vejam se pega algum barulho. Eu tô ouvindo um barulho. Tem um certo ruído aqui, que é um barulho de uma máquina de lavar louça que tá bem na minha cabeça. Então se vocês estão ouvindo esse barulho... Ouviram? É bem sutil, mas tem um barulho aí, um noise aqui. Não sei se vocês ouviram. Agora eu vou deixar ele na mesa, apoiado aqui. Lembrando que ele está como... Omnidirecional. Tá vendo? Omnidirecional aqui, ó. Vamos voltar pro direcional. A gente segura. Azul. Voltou pro direcional. Parece que ele fica um pouco mais alto com o direcional? Me parece que sim. Eu vou bater bem na ponta dele, ó. Ok? Parece que o som ficou bem alto. Agora eu bato do lado. Eu não tô vendo diferença na faixa, no desenho da faixa. E parece que ele tá pegando de todos os lados, independente disso. Então eu vou segurar aqui. Mudou de novo. Batemos aqui, ó. Me parece muito parecido, mas me parece muito parecido. Não consegui ver muita diferença. Vocês que estão ouvindo aí que vão comentar. Beleza? Tá aqui o teste. Em termos de comparação, eu vou ativar agora o Hyper. Vou deixar esse mudo, ok? E vou ativar o Hyper. Segura. Agora ativamos o Hyper. E vamos com... Vocês que estão ouvindo aí, que me digam o que vocês acham. Tem muita diferença? Qual é melhor? Esse Hyper aqui, pra quem não sabe, é um microfone de mais ou menos 160 dólares. Ele custa quase três vezes o valor desse daqui. Vocês sentiram essa diferença? Obviamente que é minha voz bonita do jeito que ela é. A diferença não deve ser tanto. Assim, de qualidade. Todos vão ficar horríveis. Mas assim... Aqui vocês estão ouvindo no Hyper. E agora vamos voltar pra ele. Eu vou ficar falando agora. Não vou parar de falar. Só vou desligar ele. E vou ligar o outro. Ao mesmo tempo. Tentar fazer ao mesmo tempo. Pra ver se vocês conseguem ver alguma diferença, ok? Vamos lá. Um, dois, três. Estou falando aqui. Cantando. Caminhando. A canção. Somos todos iguais. Olha aí. Deu certo? Vocês estão vendo alguma diferença? Vamos... Querem voltar pro Hyper de novo? A gente pode voltar agora pro... Pro direcional aqui. Que no caso é azul. É isso. Pro direcional aqui. É azul. E agora a gente vai voltar pro Hyper de novo. Pra vocês compararem. Lembrando que eu tô com o microfone perto aqui. Eu posso afastar ele. Deixar ele um pouco mais virado. Voltado pra mim aqui. A gente pode levantar o microfone. Com o negocinho aqui. Com a travinha. Ok. O microfone tá mais levantado. Eu acho que não pode ficar tanto. Ok. E agora eu tô mais longe. Mas eu tô vendo que a faixa de áudio tá ok. Tá num volume... Tá num volume legal. Pra quem... Visualiza o áudio. Mexendo na... Abrindo na porta. Vê se vocês ouviram esse barulho também. Pra quem visualiza o áudio. É... O amarelinho é o ideal. Não é? Não é bom não ficar no vermelho pra não estourar o som. Agora eu vou voltar pro Hyper. Atenção. E ao mesmo tempo eu vou desligar um e voltar pro outro. Hein. Um, dois, três. Eu vou ficar falando sem parar de novo. Falando sem parar aqui. Mudamos para o Hyper. E deixei mudo o outro. Ok. Agora vocês estão ouvindo o áudio deste microfone aqui. Não estão ouvindo o áudio do microfone do teste. Ok. Vejam o que vocês acham de diferença aqui. O pessoal tá aqui do lado fazendo barulho, pessoal. Lembrando que temos aqui um noise da máquina de lavar louça aqui na minha cabeça. Olha, eu vou ficar em silêncio pra vocês verem se vocês conseguem ouvir a máquina de lavar louça com este microfone aqui. Quando ele estiver vermelho o som tá nele, tá? Ok. E tem pessoal falando lá longe, um pouquinho longe. Então assim, vamos voltar agora pro som dele. Eu vou ligar e desligar o outro. Enquanto eu falo sem parar. Falando sem parar aqui e estamos ligando e desligando o outro. Vejam a diferença que faz. Esse eu tô mais perto, lembrando disso, né? E esse daqui eu tava mais longe. Agora eu vou deixar perto, mais ou menos perto e parecido com o outro. Ok? Esse microfone eu tô comprando principalmente, esse microfone aqui provavelmente eu vou levar pro meu pai. Mas eu tô comprando e tô testando também, principalmente pra podcast. Além de gravação um a um, mas também podcast, também com mais pessoas falando ao lado e tal. Então eu quero ver como isso vai se comportar. E tô fazendo esse teste aqui em tempo real pra vocês também. Agora, vamos mudar de novo pro direcional, pro omnidirecional, que pega todos os lados. Eu vou segurar aqui e vou mudar. Atenção! Mudou pro omnidirecional, que pega toda a lateral. Veja se faz muita diferença. Veja se dá mais eco. Quero comentário de vocês, inclusive. E agora eu vou mudar pro direcional de novo. O direcional, repetindo, né? É aquele microfone que me pega aqui, ó. Que só pegam o meu lado aqui. Vamos lá? Agora eu não vou parar de falar e vou mudar pro direcional. Um, dois, três, mudando para o direcional. Agora mudou. Agora estamos no direcional. Veja se faz alguma diferença também. Eu tô achando muito importante fazer esse teste. Até pra eu testar também, pra ver como é que fica. E aí eu publico esse vídeo pra vocês também. Pra vocês verem. Se interessa pra vocês de alguma forma. Esse microfone é uma dica, porque é um microfone muito barato. Lembrando, ele custa três vezes menos do que esse aqui, né? Então assim, se ele funcionar bem, é uma maravilha, né? É uma maravilha. É isso que a gente quer, ok? Agora, mudando de novo para o omnidirecional. Mudei aqui de novo. Veja se deu alguma diferença. Tô falando na mesma distância que eu tava falando também. Não mudei nada nesse sentido. Então, o omnidirecional é o verdinho, tá vendo? Ele fica verdinho e você sabe que mudou, ok? Eu quero ver se quando eu deixo mudo, ele faz algum clique. Eu vou deixar mudo agora. Eu tô falando aqui, vai ficar mudo. E eu vou parar de falar, porque vocês não vão mais ouvir eu falar. Atenção, eu tô falando agora. E agora vocês me ouvem de novo. Ouviram algum clique? Ouviram algum barulho incômodo quando eu deixo mudo? Comentem aí também, né? Porque eu não tô monitorando. Eu poderia colocar o fone de ouvido aqui pra monitorar o som também. É uma ideia interessante. Porque aí você escuta seu som sem delay. Um som em tempo real mesmo. Não vai te atrapalhar também. E você consegue monitorar a sua fala em tempo real. Eu tô falando muito justamente pra testar. Eu já não falo muito. Mas justamente pra testar. Mas tá aí. Tá aí o teste, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitei e fiz jabá aqui do meu jogo. Cadê? Meu jogo... Eita, nós. Meu jogo Surrealidade aqui. Quem quiser, Surrealidade disponível na Steam. Edição definitiva no nosso jogo de 1999. E uma edição cheia de extras. Um jogo que virou cult. Então dá uma olhada lá no Steam. Veja os extras. E tá bem baratinho lá no Steam. Vale a pena. Vale a pena. Vocês vão gostar. Vai ser uma jornada inesquecível. Surrealidade disponível na Steam. Tá aí um jabá. Jabá extra aí. Depois de fazer esse teste do microfone. Espero que vocês tenham gostado. Comenta o que vocês acharam do som. Compara com os outros. Comparando com esse outro que a gente fez o teste também. No começo do vídeo, eu tava gravando com o áudio do celular. Eu tava usando o microfone do celular. Compara também com aquele áudio. Vê o que vocês acham. Beleza? É isso. Esse foi o nosso teste. O nosso unboxing. Mais testes do microfone. Veja o que vocês acham. Vale a pena manter ele. É melhor outro. O que vocês acharam? Comenta aí. Vocês viram a diferença? Também tem isso. Viram a diferença? Comenta aí. Quero saber a opinião de vocês. Beleza? Lembra do like, pessoal. Se inscreve no canal. Clica no sininho de notificação. E passa o vídeo pra frente. Gostou do vídeo? Passa pra frente. Beleza? Valeu e até a próxima.